Muito bem, nós estamos de volta aqui com o 22º Festival de Interpretação de Música Setaneja, Troféu Menino da Porteira. Agora, inscrição de número 21, de Carlos e Batista de Bom Repouso, e a música, O Doutor e o Caipira. Beleza, vamos fazer essa música em homenagem mais uma vez, mais um lembrado, o Goiân, grande cantor, grande voz, grande dupla setaneja. Simbora, vamos oferecer para todo o pessoal presente aí também, o pessoal que está firme aí, no pé do eito aí, gosta da música sertaneja de verdade. E hoje em dia, gente, o pessoal que gosta da música raiz, é só em festivais mesmo, ou um dos principais motivos para presenciar a música raiz. Vamos lá então fazer música gravada por Goiano e Paranaenses, Doutor e Caipira. Simbora! Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuo me tratando de ser eu. Eu não me zango, pois não disse uma mentira, pelo contrário, isso até me dá valor. Sua infância foi lições de faculdade, na realidade hoje é grande o doutor. Não tivesse tudo, minha escola foi trabalho, desnavando o meu sertão no interior. Foi importante eu ter feito esta viagem, pois conheci esta frondosa capitão. Estou surpreso vendo tanta aparelhagem, para o Senhor tudo isso é normal. Sou paciente que o destino me oferece, não me conhece como um profissional. Lá onde eu moro, o Senhor se sentiria, como eu me sinto aqui neste hospital. Lá eu domino aquele incêndio alastrado, que sempre um raio deixa fogo no espigão. Se der um golpe em um chato mareado, eu sei o lado que a árvore cai no chão. Sou especialista em matabulos e porteiras, sei a madeira que se usa no morão. Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto, onde o trabalho também é uma operação. Todas as vezes que me chamam de caipira, é um carinho que eu recebo de alguém. É uma prova que a pessoa me admira, e nem calcula o prazer que a gente tem. Doutor, agora nós já somos bons amigos, vamos comigo conhecer o meu além. Para dizer que sou caipira na cidade, mas lá no mato eu sou um doutor também. Vai com Deus, Goiânia. Um abraço.